Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo mostrando miniatura direto das lojas E galera, eu cheguei atrasado aqui na abertura de caixas Mas vou aproveitar para conferir aqui as novidades junto com vocês Qual o Ford Mustang aqui, ó Eu mostrei para vocês em outra loja, esse Ford Mustang saiu ele branco, né? Que tem ele roxo, tá bem legal Ou esse aqui tá legal, hein? Olha esse como que tá bacana, galera Dessa vez aqui ele veio com o capô aberto, né? Tá com o capô aberto, esse aqui, ó Lembra muito daquele lá do Dominique Toretto, né? Só que esse aqui perdeu o capô Deixa ele separado aqui, vamos conseguir ver Aí o carro do Batman aí, ó Esse aqui tá legal, né? Olha que bacana, tá bem legal Ela tem bastante miniaturas, hein? E esse aqui, galera Também tá bacana, hein? Saiu o azul primeiro Agora Vermelho O Ald aqui também tá bem legal, né? Como é esse? Show Esse aqui Deixa eu passar pro lado de cá E esse aqui, galera Esse aqui a gente foi deixando passar, hein? Fomos deixando passar Não sei se eu levo ele Batman aí de novo Batman tem bastante Esse aqui eu já peguei pra Collection Esse aqui também tá muito bacana, né? Tá legal Como vocês podem ver, tá recheado, olha Tem bastante coisa mesmo, galera Muita coisa mesmo Mas eu não vou enrolar muito aqui nos Hot Wheels Eu vou tentar mostrar pra vocês Olha o Pagani aqui, ó Pagani vale a pena repetir pra Collection, viu? Tá muito bonito, viu? Olha aí que show Tá bem legal esse aqui, viu? E eu já garanti em um, né? Vale a pena Garantir aí Repetir, né? E esse aqui, galera Esse aqui ele tem Os dois cachorros aqui atrás, ó Olha os dois cachorrinhos aí atrás É diferente, né? Uma Volvo mais Mais antiga, né? Não lembro de ter mostrado Esse aqui pra vocês, não, né? Uma Volvo Mais antiga Bom, até então O que eu agradei Foi esse aqui, viu, galera? Vamos mostrar ali uns Monster Trucks Ali pra vocês Vou passar aqui Olha os Monster Trucks aqui, ó Olha esse aqui Que top, galera Esse aqui tá show, hein? Eu tenho esse aqui, ó Que eu comprei ele individual Apaixonei com esse Monster Trucks aqui Muito legal, né? Vamos dar uma conferida aqui nos Monster Vou passar Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui Vamos passar De cima pra baixo aqui Um pouquinho E esse aqui, galera? Olha esse Como que tá legal, né? A Hot Wheels Ela vem caprichando demais Nesses Monster Trucks Eu já peguei uma Land Rover Dessa aqui, ó Mas essa aqui tá bem legal também, né? Olha Essa aqui parece que andou Numa poeira branca, né? Olha Tá bem empoeirada E esse caminhãozinho aqui Como é que tá legal, galera? Tá show de bola Esse caminhãozinho, né? Tá bem legal Tem esse outro aqui Também tá show Deixa eu mostrar aqui pra vocês Alguns carros da Maisto Olha aqui Carros da Maisto É escala 1.43 Também tá super bacana Olha Tem aqui um Bugatti Tá bem legal esse Bugatti E essa Lamborghini Olha que show que tá essa Lamborghini, hein? Muito bacana, viu? Coleçãozinha também Escala 1.43 Escala 1.32 Também vale a pena Ter na Collection, né? Se você é apaixonado por carro Assim como eu, né? Olha como que vale a pena Por falar em vale a pena, galera Vale a pena deixar aquele like aí Pra ajudar o trabalho, né? Como vocês viram Eu andei mais ou menos Uns 20 minutos de bike Pra chegar no shopping Beleza? Então Não custa nada Deixar aquele like aí Pra ajudar o nosso trabalho Aqui no canal Beleza? Vocês viram aí A paisagem bem legal Eu avancei o vídeo um pouco Mas Eu pedalei em torno aí De uns 20 minutos Mais ou menos E pro vídeo não ficar muito grande Eu acabei avançando Tá bom? Pra gente chegar rápido Mas tá aí Não consegui chegar a tempo Da abertura de caixas, né? O rapaz já tá até guardando Ali as As caixas Miniaturas escala 1.43 1.43, né? Miniaturas escala 1.43 Escala 1.24 Olha Escala 1.24 Vocês estão ligados Que eu gosto bastante, né? Eu tenho dado uma pausa Com a minha coleção Né? Quase não tenho comprado miniaturas Mas eu gosto muito Da escala 1.24 Olha que bacana Só miniatura top, né? Olha E esse Camaro aqui Lindo demais, né? Tá show de bola Esse Camaro, hein, galera? Muitas miniaturas top, né? Por falar em Camaro Deixa eu mostrar um outro Camaro Aqui pra vocês, olha Olha esse Ó, tem aqui um Mini Cooper, né? Galera aí Curte o Mini Cooper Agora olha esse Chevrolet Camaro É o Bumblebee, hein, galera? É o Bumblebee Show de bola, hein? Quem é apaixonado com Camaro Assim como eu, né? Mas também Quem é apaixonado aí Por Porsche Se liga nesse Porsche E esse tá bonitão, hein, cara? Olha Eu não sou muito fã de Porsche Mas esse Porsche aqui Tá maravilhoso, viu, cara? Maravilhoso mesmo Vamos ver aqui A Kombi Sei que tem uma galera aí Que curte Kombi, né? Olha a Kombi A Maestro A Maestro Ela vem mudando Bastante as cores, né? Da sua linha, né? Olha, tá chegando Muita novidade mesmo Da Maestro, cara Olha E o Bugatti Bugatti Show de bola, hein? Tá lindo demais, hein? Lindo, lindo Deixa eu colocar aqui Daqui a pouco Eu ajeito ali no lugar, galera Daqui a pouco eu ajeito no lugar Deixa eu mostrar aqui Umas outras escalas aqui, ó Também Acho que é a escala 143, né? Acho que é também Escala 143 Só que esses aqui Vem numa caixinha, né? A Maestro Tem mudado bastante As embalagens Olha aqui São várias Modelos de embalagem Olha essa Kombi aqui Essa Kombi aqui também Que é bem legal, hein? Muito legal, né? E o Trator, galera? Quem curte Trator, cara? Trator legal, hein? Olha aqui Olha que Trator bacana, cara Olha Da Burago, né? A mesma empresa aí Da Maestro Olha que show Trator, cara Tratorzinho bem legal, hein? Olha aí Bem legal os Tratorzinhos, cara Muito legal mesmo Aqui mais escala 1.24, ó Do Ford Bronco, hein? Esse Ford Bronco aqui É que vale a pena, viu? Ele aí na Collector Também tá bacana O Ford Bronco Ford Bronco A Kombi Carro de polícia aqui, ó Classicão, galera Olha Esse é bonito, né? Esse aqui é das antigas Dos gringos, né? A Kombi aí também O Fusca, né? Mas é bacana, cara Essas miniaturas Muito show Olha aqui, galera Esse aqui é de montar Esse aqui a gente monta É, eu vi ali Eu vi Mostrei pra galera também Obrigadão, hein? Esse aqui é de montar, né? Esse aqui a gente já montou No canal aí O Corvette Eu queria ter montado O Camaro Olha esse Corvette novo aqui Ó, o Corvette novo Eu ainda não tenho na coleção, hein? Corvette novo aqui Vale a pena a gente montar ele Né? Mas quem sabe Mais pra frente, galera Porque agora Tô andando meio apertado Né? E com a chegada da Da minha princesinha Eu tô dando uma economizada Boa Mas Quem sabe A gente monta aí Futuramente um Corvette Desse aí Na colete, né? Novo Corvette Muito legal, né? Tem gente de montar Vários veículos aqui Tem um outro Corvette aqui Esse Corvette Eu tenho ele na coleção Eu peguei lá na GK Miniaturas Né? Olha aqui Eu tenho ele É lindo esse Corvette Acho que é lindo também E esse aqui Uma BMW, hein galera? Olha Que show, hein? Montar uma BMW Seria top, hein? Olha que legal Nossa, essa é linda demais Essa BMW Linda demais Muito bacana Ah, aqui do lado Ah, aqui do lado Você vai ter uma Dimensão melhor A imagem do carro Então aqui A gente vê o carro E aqui você vê Como que ele vai ficar Olha que bacana Corvettezão lindo Vamos dar uma conferida No Corvette novo Aqui Olha aí Lindão demais Muito show Vale a pena E esse aqui É um Dodge É um Chevelle É um Chevrolet Nova É um Nova, galera É um Nova Muito bacana, né? Essas miniaturas Em escala maior Cara, eu sou apaixonado São miniaturas que Tem uma riqueza De detalhe Bem melhor, né? Olha aqui Um Ford Mustang Off-road, cara Ford Mustang Off-road Uma camanetezinha Off-road Aqui também Que tá linda Demais E esse Jeep, galera Se liga Nesse Jeep, cara Olha Jeepão aqui Todo Modificado, né? Todo de rali, ó Tem um vermelhão Aqui também Que tá bonito, olha Olha aí O vermelhão Como é que tá lindo Lindo demais, né? Lindo Demais Aqui Um Dodge Charger Off-road Off-road E aqui tem uma Lamborghini também Que tá show, hein, cara? Olha essa Lamborghini Linda demais, olha Muito bonita Essa Lamborghini Escala 1 43, né? Aqui a gente tem Escala 1 64 Alguns modelos aqui Isso aqui é uma linha Premium, né? Da Da Maestro, né? Muito bonito O Ford Bronco, cara Bonito demais O Ford Bronco, né? Olha A combinha Combinha com a prancha em cima Olha que legal Tá com a prancha em cima, né? Bem legal, né? Bastante modelo de Kombi, né? E o zumbi aí Correndo atrás do caminhão Olha o caminhãozinho aqui Tá bem feitinho O caminhãozinho, olha Bem feitinho demais Mais alguns Hot Wheels aqui Deixa eu colocar aqui Os carros aqui No devido lugar aqui Camaro E o Não vou conseguir colocar aqui Agora não Deixa aqui Depois eu coloco Eu volto e coloco Esse aqui Esse aqui tá lindão demais, hein? Tá muito lindo, né? Muito bacana E aí, ó Quem gosta de moto também, né? Quem gosta de moto Tem umas motos bem legais aqui, ó Show de bola Deixa eu pegar aqui o meu Meu Chevy Olha, esse aqui ficou bacana, hein? Ele ficou com o capô aberto, né? Ficou bem legal Pra gente não perder a viagem, né? Deixa eu levar ele aqui Galera, deixa aquele like Não custa nada Beleza? Pelo menos pelo O passeio de bike Que eu fiz Bem longe Pra mostrar aqui pra vocês As novidades Uma pena que eu não consegui chegar A tempo aí pra pegar A abertura de caixa, né? Mas Tá valendo, né? Eu vim de bike Então Tem que pegar lá um tiquinho, né? Pra chegar aqui Deixa aquele like Se for novo aí no canal Se tiver passando aí por acaso Chegou aqui por acaso Inscreva-se Pra fazer parte Do nosso canal Sejam todos Bem-vindos Beleza? Olha o carro aqui Olha, esse aqui Eu não tenho na coleção, não Esse aqui também Tá legal, não tá, galera? Ficou bacana Deixa eu ir com o claro Aqui pra mostrar pra vocês Vou dar mais claro É aqui, ó Olha aí que legal É diferente esse aqui, ó Mas Vou garantir só isso aqui Pra coleção, galera Esse tá bacana Ainda tem mais uma loja Vamos dar uma passadinha Mais uma loja, beleza, galera? É isso aí Um forte abraço Fiquem com Deus E até Até o próximo Vídeo Vídeo Vídeo